Já faz tempo que eu não trago um vídeo da série Classe 30 para vocês, uma das séries mais amadas aqui do canal. E graças ao vídeo Como Jogar de Leon Terce do Sucesso, decidi colocar ele nos mil troféus. Vou explicar a vocês o método que eu utilizo para jogar com esse Brawler que é tão hypado pela comunidade. Eu sou Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, falta pouco para bater nos 2 mil inscritos. Se você gosta do Leon, já deixa aquele like maroto. Se você não gosta, deixa o like também. Segunda, quarta e sexta, às 19h, sempre teremos novidade aqui. Rola aquela intro e bora para o vídeo. Eu queria deixar uma observação, esse fim de semana eu fiquei gripado, a minha voz está horrível. E mesmo assim, produzi esse vídeo a vocês. Então se você ainda não ativou o sininho, tá vacilando. Deixando claro que eu acabei utilizando o acessório do clone e o poder de estrela velocidade. Muita gente mesmo me criticou no episódio do Leon dizendo que esses itens não eram os melhores para ele. Muita gente falando que utilizava o pirulito que deixa todo mundo invisível. Ou então que utilizava a cura na Star Power ao ficar invisível. Só que galera, eu me acostumei com esse método. E esse foi o método que eu utilizei para colocar nos mil troféus. Você pode utilizar o que você quiser. Pode dar bom para você. Mas para mim, eu prefiro muito mais isso. E eu vou explicar para vocês o porquê. O primeiro ponto que vocês precisam entender. O Leon só é eficaz quando destaca sua ult. Tanto para recuar quanto para atacar. Entretanto, você precisa saber que qualquer oponente você consegue peitar. Só que aí entra um detalhe. Você não pode deixar o poder subir a sua cabeça. Não é porque você é um dos Brawlers mais fortes em campo que você eventualmente vai ganhar. Você precisa ter uma movimentação. Conseguir acertar os ataques encaixando perfeitamente. E aqui vai uma dica. O ataque do Leon fica mais bem encaixado quando você atira da direita para a esquerda. Isso facilita muito a sua pressão. Enquanto que eu recomendo você dominar a parte inferior esquerda do mapa. Já que isso vai fazer com que você consiga se movimentar melhor. Observar melhor seus oponentes. E conseguir mais rápido a sua ult para partir para as kills. E aqui entra o primeiro motivo de utilizar o clone. Facilita muito a minha aproximação em diversos Brawlers. Exemplos disso são Lola, Spike, B, Shelly. É claro que você não vai atrás de uma Janet, de um Sand. Brawlers que tem dano que atravessam vários personagens. E o segundo motivo. Proteger meu aliado. Em específico, naquelas disputas em que seu aliado acaba sendo o alvo. E acaba sendo acertado por mais de um oponente. Você vai acabar utilizando o clone para ser o primeiro escudo. E você já vai de peito aberto para protegê-lo. Isso aumenta relativamente a chance de vocês dois saírem vivos. E por favor, Kla, evite ao máximo utilizar seu acessório quando você está com a vida baixa. Já que não fará sentido algum. Deixa agora eu explicar a vocês porque eu prefiro a velocidade do que a cura. Se eu entro em uma briga, é para sair com os powercups do oponente. Então, raras são as vezes em que eu irei recuar. Por isso que a velocidade comba muito bem com o clone. Já que os dois permitem que seu avanço seja mais destrutivo. Aliado a isso, temos as duas engrenagens. Escudo para você conseguir aguentar mais porrada do seu oponente de perto. E dano. Fazendo com que as suas últimas shurikens sejam mais poderosas. Esse é o combo que eu achei mais interessante para esse personagem. Explicando para vocês o que acontece na prática. Pegou a sua ult. Usa seu clone. Fica invisível. Você terá uma velocidade maior. Então poderá contornar áreas maiores. Tem um escudo produzido pela sua engrenagem. O que faz com que você aguente mais porrada. E conforme você vai apanhando, vai ficando mais perigoso. Eu de verdade não entendo porque tanta gente me criticou por utilizar essa combinação. Falando um pouco sobre Brawlers que podem te dar trabalho. Eve, Janet e Gale. São os três personagens que eu tive extrema dificuldade para enfrentar. É claro que outros lions também podem te trazer uma dificuldade. Mas eu não senti pressão por nenhum. E os dois que eu acho mais interessante para esse Brawler. Corvo, Eevee, Spike, Janet. São diversos personagens que estão fortes nesses mapas que você pode acabar utilizando. Concluindo, eu subi ele dos 600 para os 1000 troféus. Foi relativamente fácil. Até a faixa dos 800 troféus eu fui no combate solo. Mas depois disso vocês sabem que acaba rolando toda uma safadeza por lá. E no combate em duplas, diversos mapas acabam sendo interessantes para seu push. Os momentos mais difíceis foram dos 980 até os 1000 troféus. Mas eu acredito que esse vídeo foi tão fácil de produzir quanto o vídeo do Edgar Classe 30. Antes de encerrar o vídeo, preciso dizer a vocês que os próximos episódios não teremos Brawlers masculinos. Já que eu subi 4 Brawlers para a Classe 30. Então, tenho que dar oportunidade às minhas queridinhas Brawlers femininas. E um pequeno spoiler. Colette e Janet já estão na minha mira. Entretanto, faltam outras duas personagens para a gente ficar igualado. Por isso, deixem nos comentários duas Brawlers que merecem subir para 1000 troféus. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até uma futura live. Tchau, galera linda. Uhul. Caraca. Caraca.